Espanha, Cleo Costa, ela tem informações sobre uma tempestade intensa, não é verdade, Biscoito? Que alagou uma cidade lá na Espanha, arrastou carro, foi em Zaracoza, né? E provocou vários danos. A gente vai trazer as informações direto. Esse MN em 40 graus é internas. Cleo, eu tava com saudade de você, você tava com dois anos que não participava aqui no programa. Que coisa boa ver você mais uma vez, direto aí da Espanha, trazendo essas informações. É a nossa correspondente internacional ao vivo. Que hora é essa aí? E que cidade você tá agora nesse momento, Cleo? Boa noite. Boa noite, que alegria. Eu tava assistindo aqui o seu programa e eu tava me animado. Tava com saudade também. Obrigado, meu bem. Então, agora eu tô em Valência, que é a terceira cidade maior da Espanha, que está a 350 quilômetros da capital, Madrid. Estamos em pleno verão, 40 graus. Aqui a tarde faz 40 graus, igual o seu programa. Diferente daqui, né? Não tá muito diferente, né, Cleo? Aqui também tá fazendo quase isso. Mas se bem que aqui tá um pouco melhor. A gente tá nesse momento em torno de 34, 35 graus. Aí tá mais quente hoje, né? Tá, é porque aqui, Luiz, realmente é extremo no verão. Ou seja, no frio faz muito frio e no verão faz muito calor. Tem cidade da Espanha, no mês de julho e agosto, que chega a 50 graus. Meu Jesus Cristo. Então a gente não pode nem dizer que Teresina é quente, né, Cleo? Porque 50 graus aqui, eu acho que a gente nunca nem chegou numa temperatura dessa. Exatamente. Bom, que chega, são 45 graus, mas a sensação térmica é de 50 graus. E tem, inclusive, muitos mortos na época do verão. Muitas pessoas mortas que não aguentam, né? O verão europeu, ele é realmente muito quente, muito caliente. E que chuvarada doida foi essa que deu pra ir, Cleo? Então, são tempestades de verão, que aqui de vez em quando tem. Mas só que essa que aconteceu ontem foi histórica, né? Aconteceu na cidade de Saragossa, que tá a 30 quilômetros de Madrid. Ou, 300, desculpa. 300 quilômetros de Madrid e 300 quilômetros de Barcelona, que são as principais cidades da Espanha. E como vocês podem ver aí na imagem, foi uma tempestade de chuva e granizo que atingiu a capital da região de Aragón, que é Saragossa. E foi uma tempestade histórica, como vocês podem ver aí. Teve um mar de água e foi por ontem, por volta das 16 horas. Durante uma hora, caiu mais de 50 litros de água. Então, várias pessoas, para se proteger, esses tetos dos carros se agarraram nas árvores para poder se proteger, mas, em seguida, os bombeiros entraram em ação, salvaram mais de dezenas de pessoas. Hoje, a prefeita declarou que descartou mortos, não teve nenhum morto, mas tem uma mulher que está em estado grave até hoje. E os danos, né? Materiais, que vai ser mais de milhões de euros. Eu tô vendo as imagens aqui, são imagens impressionantes, né? A gente fica assustado em ver a destruição que essas tempestades causaram. E parece aí, nessa imagem, parece ser chuva de granizo também, né, Cléo? Exatamente. Foi chuva, em algumas regiões, água com granizo, e teve outras que foram só granizo, e muito, muito grandes também. Quebraram vários carros também. Agora, na primeira imagem que a gente viu, a gente viu, olha, essa imagem também, imagem impressionante, essa pessoa aí tentando se salvar em cima do teto desse carro, você imagina o pânico de uma mulher dessa, o medo que ela deve estar desse carro ser arrastado, mas a polícia local, o corpo de bombeiros local, conseguiram salvar muita gente, tirar muita gente desse aperreio aí, porque realmente, você imaginar e se colocar na situação dessa mulher e de vários que passaram pelo mesmo medo, pelo mesmo apuros que essa mulher passou aí, é um negócio impressionante. A imagem que mais me chamou atenção foi essa imagem aí, a água arrastando vários carros, o que parece ser uma avenida tomada pela água. Que tristeza, né? Não, com cenas dramáticas. Cenas dramáticas, realmente. Cleo, queria agradecer demais a sua participação aqui, sempre que você já é sócio aqui do programa, sempre que precisar, a gente chama você daí para trazer essas informações. E você é de onde? Você é daqui de Teresina, não? Estou de Campo Maior. Campo Maior. A terra da carne de sol. Terra da carne. Está com quanto tempo morando aí na Espanha? 17 anos. 17 anos já, então sabe falar espanhol melhor do que o Wilson Jones, que é o nosso repórter aqui. Aí o Tiago, oi, está dando tchauzinho ali, oi, está dando tchauzinho ali, a moça ali atrás. E o Tiago, porque ele é meio perturbado do juiz, ele foi dizer assim, ó, a Cleo vai participar direto de Valência, sul do estado. Eu digo, não, jumento, é Valência na Espanha. Ele é meio perturbado, nosso produtor, ele não é muito bom do juiz, não. Cleozinha, quando ele entrou em contato comigo, ele disse, ai, mas vai ser muito tarde, às 11, aí eu disse, não, aqui, nessa época, Luiz, está no verão, então o sol vai embora quase 10 horas da noite. E esse momento aí, que horas você disse? Aqui, ó, está todo mundo fora, ó. Todo mundo saída, tranquilo, andar de bicicleta. O horário, agora que você falou, o horário? 11 da noite. Agora são 11 e quase 12, quase meia-noite. Quase meia-noite, que diferença, né, um fuso diferente daqui. E já acostumou, obviamente, aí, quando é que você vem comer a carne de sol aqui em Campo Maior? Dezembro. Dezembro, dezembro. Passe aqui na TV para conhecer a gente, dar um abraço e tomar um cafezinho aqui com a gente e a equipe do nosso MN em 40 graus. Obrigado, viu, Cleo, pela participação. Obrigada a você, estava com saudade. Um abraço, beijo grande, obrigado, apareça sempre. Ela é de Campo Maior, você viu? O nosso produtor, ele é meio perturbado. Ele disse, ó, tem uma participação de Valência, sou do Estado. Eu digo, é Valência, na Espanha. Como é que é o Kilsson Jones, falando francês? Falando espanhol? É tortura, tortura. Queriam matar ele? Desse jeito que ele...